Ok, então achas que a sociedade está preparada para a transformação digital? Olá, obrigada pela pergunta. Eu acho que apenas pessoas levantam algo com gestão e sobrequeles que eles têm uma possibilidade de dar uma positiva. Muitos pessoas estão dentro de um muito negativo e acham que não estão nada preparadas. Então se calhar temos que abraçar vários desafios e se olharmos para passar, houve sempre vários desafios da história imperial e as pessoas tiveram de ser adaptadas. Portanto, está aí, não há nada a fazer. Embrace-os. Obrigada. Obrigada.